. 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 Reglado Chávez, querendo o clássico até o 10 segundo por ele, toda a semana. A cobertura completa, ano de Brasil, quando tem duas notas para o clássico do próximo domingo. Aliás, tem muitas promoções aqui para as pessoas. Pois é, nós já está tendo muitas vezes no nosso Twitter, o álbum de esportes, eu acho que tem o que fazer para quem quer a camisa do Brasil. Não é muito fácil, né? A de sempre, cada vez que fala, por exemplo, é esse o exemplo de sete quatro, pois é esse o exemplo de sete quatro, que não é só fazer uma frase que nós somos do cinco tímido de coração. No caso, o Brasil, o que é nosso grupo na quinta esportes, para fazer uma interativa como essa do sete quatro, não é? A de sempre, a gente fala o passo, O que vem dizer que o pré-retanto é do primeiro tempo é da gente, com o tempo que vai ficar diferente, que vai ser de verdade. Parabéns, atrasador! Receita de boa as histórias das melhores coisas que serão conhecidas nessa justa-feira, a livre-coce da vivência do espanto, que a doceadora síria com um novo encontrado e um抽 emão clima forte para proteger a avançagem. Fez o som no primeiro passo, todo o clima de clássico de clássico do Apel, que reserva a construção do Apel, a praia de Bruno Apel, que já todos que reservam o prêmio. Na verdade, nós também estamos nesse clima de clássico do Apel, em toda a cidade, em toda a cidade, em toda a cidade, quer dizer que, então, como a principal adaptação da natureza abertura, principalmente existíveis para a linha de turística do primeiro clássico, só que tem a cidade de Pelotas, para não utilizar tanta gente em jogo, de primeira fase, dessa competição. Então, há outro lugar que tem essa possibilidade dessa competição, nem Carcinhas, nem Porto Alegre, a área que joga com as equipas dele, tem essa capacidade de mobilizar também, então, de precisar valorizar isso, e valorizar os nossos fundos, auxiliando, apoiando, e principalmente os torcedores, né, que são os rostinhos e ajudam também as diretorias. Ainda não participaram de grandes desse grande clássico, e, paramente, na lei da tabela de raciação, é da transplacção do Globo B, da Copa do Anoel, é um turno de Júnior, sobre o palo de Gilbrei de Brássio, líderes, com o cabelo de todos os grandes, mas, eu tenho uma vitória menos na terceira computação. O Bramado fazendo pauta de atraso, o Brasil com o trânsito, Guarani de Calacor, Belbindo, com 11 pontos com os jogadores, o grande distante de Santa Maria, e, em vez da palavra, o retorno de jornal, a ilusão perna, as chaves, que eram uma viagem entre os outros produtos. O Brássio tem um grande problema para esse clássico, para realizar testes, com algumas rodas que não tem, com o Brássio que está realizando, como o resultado é esse aí hoje, mas, infelizmente, também, com o Brássio que está realizando, não tinha de ser publicado, para explorar qual é a possibilidade para essa opção, para o típico do Brássio. É, então, o que seria o resultado, que foi realizado para a parte de ontem, realmente, no Brasil, é o principal, o Brássio, que está mais no dia a dia, com o Brássio, que é o ortopedista, e cuidar da palma, da logística também, estava viajando, chegou hoje, até logo, para essa avaliação, do Brássio, e aí, sim, se tem uma ideia real, em relação à avaliação do Brássio, com as lojas, o Brássio, como eu disser, é sempre complicado, mesmo que não tem que passar por intervenção cirúrgica, pelo menos, por plástico, e que não tem verdade, até a rainha do nosso, até a bolsa que ele falou, até ficar de fora, mas, para dar a volta, até lá, somente longe, no meio do Brasil, o problema, com esse clima, na cidade de Pelotas, é muito provado, que, tanto, o Brássio e o Brássio, quanto o Beto Almeida, Pelotas, tem um condição de gerar trabalha, empático, durante essa semana, e aí, nessa situação de estímulo, condições de treinamento, como o meu falador, traem as combates, na rainha, fica trabalhando antes, estivendo, em termos, condições físicas, não muda tanto, na comparação, vira com as lojas. Então, o Brássio tem, pela atitude, o Brássio tem, pelo que fez o Marcos, no primeiro passo, pela responsabilidade, que ele tem, a capacidade de chamar mais, é para si, é durante os jogos, é diferente, que a companhia. Todas, todas elas estão, nada menos, para oferecerem, vamos assim, uma palhaçada, vamos liberar instituições, para nós, para um modo sim, são 8 mil milhares, para nós, é um único pouco, então, quando está sendo um novo governo, pode falar que traves, mas, em cada mercado, e eles viram aqui, os milhares, para a Policidade, é um novo governo citado, em cada 12 de setembro, hoje, para os anualmente, treinando, que ele é um livre de liberados, né, se forçava para o Brasil, daí, que ele faz, então, ministra, super9, grande campanha, para reportar final, um estado de função, para que você tenha um trabalho de assistência. Primeiro, para ana, keltas, 방법as, nesse finalzinho, ela foi a sua parte, com isso, garantir o vale. Afinal, a categoria sub-9 do Estadual nos altos finais ocorreu no outubro de 22 e 23, o seu respaldo colocado, e o colunista tem mais propostas em condições de lutar com o título do Estadual. Tem ainda chances no pré-virim, que é o sub-11, no gring, que é o sub-3 e também o sub-15, mas para ver os gols está fortes no Estadual, mas é muito bastante. Olha, vou pra você, que se reapresentou algumas delatâncias para o Parlamento da Academia. Mas vamos, para o Brasil, a conversa é o conteúdo de mais brinquedores, mas os seus outros parceiros estrenos por um outro lado, de volta de Pará. E a nossa! Obrigado.